Vem com a gente passear Vamos voltar pra casa e fazer panquecas de morango! Isso! Tchau, Jardim! Muito obrigado pelos morangos! Daniel, você está cantando para as plantas? O que eu posso dizer? Elas gostam! Para nossa casa, bondinho! Muitos morangos nós colhemos E faremos nossas panquecas Vamos juntos passear Vamos juntos passear Obrigado, bondinho! Muito bem, vamos lavar as mãos antes de cozinhar Nós vamos deixar os morangos aqui Aqui está, mãe! É em saboar Esteja certo de que lavou bem Tudo bem, tudo bem Mãe, isso espirra! Bem limpas! Eu vou lavar e cortar os morangos Enquanto vocês dois misturam a massa Está tudo bem? Tudo bem! Vamos lá, grande chefe Daniel Nós vamos colocar esse avental em você E o avental do papai em mim Nós só precisamos de algumas coisinhas Para as nossas panquecas Coisinhas? Claro! Aqui está um copo medidor para você Tudo bem! Farinha? A farinha! Ahá! Delícia! O fermento em pó O fermento em pó O sal O sal O leite Ah, cuidado! E o leite! E... Ovos! E finalmente... Ovos! Tudo bem, chefe Daniel Hora de misturar a massa das panquecas Obrigado, chefe pai Misture comigo Mistura, 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 mistura E agora o ingrediente mais importante de todos Oito morangos! Mistura, mistura, mistura Bem misturado e sem sementes Daniel, você me ajuda a arrumar a mesa enquanto o papai cozinha as panquecas? Tudo bem, mãe Um copo para mim, para a mamãe e o papai Panqueca de morango direto do jardim Bem quentinhas Espera aí! Onde estão os morangos? Ah! Temos que olhar um pouco mais para descobrir o que queremos saber Temos que olhar um pouco mais para descobrir o que queremos saber Ah, agora eu vejo! Os morangos estão dentro da panqueca! Eu nunca iria deixar os morangos de fora das nossas panquecas de morango Porque os morangos são... Deliciosos! Tchau! 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 Tchau!